Hoje pela manhã um ônibus escolar que transportava 12 pessoas, entre elas 9 adolescentes, capotou em um barranco no ramal Bom Destino, bairro Tarumamirim. Quem nos traz os detalhes é Roberta Cunha. Olá Roberta. Olá Mariana, boa tarde. Eram 7 horas da manhã quando o ônibus buscava as crianças em casa para levá-las à escola Municipal Professora Neuza Santos Ribeiro, que fica no ramal do Pau Rosa. O motorista, quando chegou aqui no ramal Bom Destino, não conseguiu subir a ladeira totalmente lá em cima. Ele veio escorregando de ré e caiu lá embaixo no barranco. Nove crianças estavam dentro dele no momento, além também de uma moradora e um motorista. Todos, graças a Deus, sofreram apenas ferimentos leves, receberam aí os primeiros socorros pelas equipes do SAMU e foram levadas aos prontos-socorros de Manaus. Nós conversamos há pouco com a diretora da escola e ela disse que o motorista de 50 anos de idade é bastante experiente. Ele já trabalha para a escola há 10 anos e conhece bastante aqui o trajeto. Nós conversamos também com o secretário de Educação, Pau Derney Avelino, e em conversa ontem com o prefeito Arthur Neto, ele disse que já tem projetos para melhorar as vias aqui da zona rural de Manaus e também projetos para a educação. Já que não dá para asfaltar o ramal inteiro, vamos fazer asfalto nessas ladeiras e no resto do ramal vamos pissarrar e fazer a manutenção durante o ano todo. E a outra medida que nós vamos tomar é trazer do MEC ônibus com tração nas quatro rodas, porque o MEC disponibiliza esses ônibus. E aqui em Manaus nós não temos nenhum ônibus escolar doado pelo MEC. Olha Mariana, segundo a diretora da escola, depois do ramal Bom Destino, o motorista ainda iria passar por outros quatro ramais para pegar mais crianças que vão desde 3 a 16 anos de idade, viu? Então foi mesmo um milagre não ter acontecido aqui um acidente mais grave. Mariana Rocha. Obrigada Roberta, que triste, né? Está aí o prefeito Arthur Neto e a equipe devem estar de olho nesse tipo de veículo que transportam crianças. Foram dois acidentes graves em menos de 24 horas e as aulas acabaram de começar. A gente acredita aí que não haja mais acidentes. Atenção aí, SMTU. Tem que melhorar a fiscalização. O carnaval é semana que vem, mas hoje a gente preparou algumas dicas para você cair na folia nesse fim de semana. Confira agora na nossa agenda cultural de carnaval. Hoje os colares havaianos e muita estampa florida vão tomar conta da piscina Vitória Régia no Trópica Hotel a partir das 10 da noite. No baile do Havaí as atrações são as bandas Aziz do Pagode e Toa Toa, além da bateria da escola de samba Aparecida. O DJ Sandro Souza vai agitar nos intervalos. Os ingressos custam de 40 a 100 reais. E no sábado, o tradicional Bloco do Galo de Manaus vai sair às ruas da cidade com concentração marcada para as 10 horas da manhã em frente à choperia Copacabana, na Avenida do Turismo. Vão ser 12 horas de folia. As atrações? O grupo de capoeira do mestre Cacá Bonates, Maracatu Eco da Sapopema, Banda Oficial do Galo de Manaus e Banda do Cauchy Eletrizado. A camiseta do Bloco custa 30 reais. E no domingo, quem comanda os foliões é o famoso Bloco das Piranhas, no sambódromo, a partir das 4 horas da tarde. Para participar da festa, é preciso levar uma lata de leite ou um pacote de fraldas que vão ser doados para instituições. Na segunda-feira, gorda de carnaval, o agito fica por conta do Manaus Fantasy, que esse ano está com o tema O Mundo dos Desenhos Animados. A festa promete reunir os foliões amazonenses mais criativos na piscina Vitória Régia do Tropical Hotel, a partir das 10 da noite. A entrada custa de 120 a 200 reais. E a gente continua falando de carnaval. Ontem à noite, as cinco escolas de samba do Grupo de Acesso C deram início aos desfiles de carnaval no sambódromo. Vamos ver. Ainda chovia quando a primeira escola entrou na avenida. Mas nem a chuva intimidou os foliões. Os fogos de artifício deram início ao carnaval 2013. Cinco escolas desfilaram no sambódromo. Todas mostraram alegria e irreverência. A Vila da Barra abriu o desfile com 40 minutos de atraso. A escola atribuiu o tempo perdido à chuva. A comunidade, mesmo com chuva, está aqui presente. E isso eu tenho orgulho, gente. Muito obrigado, compensa. Quero agradecer o meu bairro, que é lindo e maravilhoso. O público tímido, segundo a Polícia Militar, foi de apenas 2 mil pessoas. É a primeira vez que eu assisto o desfile do Bloco C, das escolas do Grupo do Bloco C. Normalmente só assisto no especial. Eu vim hoje assistir e gostei. Valeu a pena enfrentar a chuva. Além da Vila da Barra, também passaram pela avenida as escolas Leões do Barão de Açú, Império do Mauá, Legião de Bambas e Unidos da Cidade Nova. Esse ano, as agremiações do Grupo C receberam investimento de mais de 21 mil reais. Durante todo o ano, as escolas também trabalham individualmente para levar brilho, alegria e ousadia ao povo amazonense. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.